A atividade de hoje é trabalhar com a receita arroz doce. Está no livro de textos do aluno, esse de capa laranja, na página 169. Então, você pode pegar o texto e seguir as explicações e o que nós vamos conversar agora. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com análise desse tipo de texto. Então, você já ouviu falar de texto instrumental? Então, a receita é um texto instrumental. Se você já preparou alguma receita, algum prato, um bolo, um doce, um salgado, então, você usou uma receita. Se você usou uma receita, você usou um texto instrumental. Se você já leu ou já montou algum jogo, algum brinquedo, então, você também fez uso de um texto instrumental. As receitas, elas são textos instrumentais. Também são textos instrumentais. Os jogos, as instruções que vêm nos jogos, as instruções de manuais de uso, de, por exemplo, como usar uma batedeira, um liquidificador ou um brinquedo. Esses são os textos instrumentais. No caso, eu gostaria que vocês olhassem para o texto na página 169 e pensasse comigo. Como que esse texto está escrito? Observe o texto. Como que ele está escrito? Ele tem um título. E você? Você acha que esse título é importante para esse tipo de texto? Por que ele é importante? Será que se não estivesse escrito aí nesse texto, na página 169, arroz doce, eu saberia, de olhar para ele, que essa receita seria uma instrução para fazer um arroz doce? Para cozinhar um arroz doce? Será? Então, o texto, ele precisa de um título? Então, é importante que esse tipo de texto tenha um título. Observe esse texto. Ele é um texto corrido, como se fosse um conto, uma crônica, ou ele está dividido em partes, ou ele possui partes. Como que está organizado esse texto? Se nós observarmos, ele está organizado em partes. Por que você acha que esse texto está dividido em partes? É importante que ele seja dividido em partes? O que contém cada parte desse texto? Outra coisa que eu gostaria que vocês observassem. Além das palavras que esse texto tem, o que mais aparece? Então, a gente vê palavras como xícaras de arroz, litros de leite. Na frente dessas indicações, a gente também vê o quê? Exatamente, a gente vê números. Então, num texto de receita, a gente vai estar o número, a quantidade do que eu preciso para fazer aquela receita. Considerando esse texto da página 169, pensem comigo. O título. O título indica o quê? Então, sempre nesse tipo de texto, o título vai indicar o tipo de receita a ser realizada. Então, agora nós vamos fechar um pouquinho as ideias sobre o texto instrumental. Então, o título. Para que serve o título desse texto? Então, ele serve para indicar o tipo de receita que vai ser realizada. Geralmente, esses textos são divididos em duas partes. Então, se a gente pegar uma receita, geralmente ela está em duas partes. A primeira parte, como vocês viram aí, é a parte que apresenta os materiais necessários para realizar aquela receita. Então, quais são os ingredientes, quer dizer, os materiais necessários para fazer a receita? E a quantidade que eu preciso para esta receita? Então, no caso aí, eu tenho duas xícaras de arroz, duas xícaras de chá. E também não é qualquer xícara, qualquer tamanho. Então, não, aí está bem especificado. Eu preciso de duas xícaras de chá. É o tamanho dessa xícara que eu vou precisar. Eu preciso de um litro de leite. Então, nós vamos vendo que, conforme vai apresentando os ingredientes necessários, também aparece a quantidade que eu preciso para realizar esta receita. A segunda parte da receita, nós vamos ver que está escrito o modo de fazer ou o modo de preparo. Dependendo da receita, pode aparecer preparo, modo de preparo ou modo de fazer. Nesse caso, o modo de fazer, ele nos orienta a forma de agir, quer dizer, quais ações eu preciso realizar para que eu consiga fazer esta receita. Se fosse num jogo, como eu vou jogar? Se fosse para construir um brinquedo ou montar um aparelho, lá estaria como vou montar. E o passo a passo de realizar isso. Neste caso aqui, é uma receita. Uma receita de arroz doce. Então, o modo de fazer orienta a forma de agir, as ações que eu vou ter que fazer para a realização da receita. Estão escritas em forma de frases. Então, cada ação, uma frase. Cada ação, uma frase e um novo parágrafo. O modo de fazer ou o modo de preparo, observe que as frases, elas sempre são construídas, feitas, produzidas. Na sua maioria, elas sempre começam com um verbo, quer dizer, que ação eu vou ter que realizar e como eu vou realizar essa ação para que a minha receita dê certo. Então, nós vamos observar que na maioria das receitas, ela sempre vai começar com um verbo, indicando a minha ação. Então, se eu olhar aí no nosso, no nosso, no nossa receita, a primeira é cozinhe o arroz. Então, o verbo, cozinhar. Então, o que que está determinando? Cozinhe o arroz. Na segunda, feito isso, quer dizer, realizado isso, isso o que? Cozimento do arroz. Aí é múdio e assim vai indicando todas as minhas ações a partir dos verbos de ação. Muito bem. Os verbos, então, são importantes nesse tipo de texto, porque os verbos indicam as ações que devem ser realizadas e em cada momento da minha receita. Então, fechando um pouquinho a ideia sobre textos instrumentais ou texto instrumental. Esse tipo de texto, ele tem como objetivo, o quê? Ele tem como objetivo explicar como fazer alguma coisa. Como fazer uma receita, como jogar, como montar um jogo, um aparelho, um brinquedo. Então, o objetivo desse texto é explicar o como fazer. E esses textos, eles são muito úteis no nosso dia a dia. Então, para fazermos uma receita, para sabermos jogar, para montar um brinquedo, montar um objeto. Então, eles são muito úteis e muito usados no nosso dia a dia. A partir daí, vocês têm aí, então, a interpretação do texto. Leia a receita, arroz doce e responda no seu caderno. Não, vai ser respondido, aqui eu pus no caderno, mas vai ser respondido na própria folha. Responda nesta folha, nas linhas que tem, a cada pergunta. A primeira pergunta é, qual que é a finalidade desse texto? Isto é, para que serve esse texto? Qual que é o objetivo desse texto? Então, eu já falei nas explicações qual é o objetivo desse texto, a finalidade desse texto. Número 2, de acordo com a receita, arroz doce, que está na página 169, a primeira coisa a ser feita é, é juntar o leite, é colocar o açúcar ou é cozinhar o arroz em água? 3, feito isso, mude-o. Então, nós vamos ver que tem uma palavra em destaque. Então, vem a pergunta, feito isso, mude-o para outra caçarola. Lembrando que caçarola é panela. O termo destacado em verde se refere a quê? Então, qual é o termo que é destacado em verde? Então, nós vamos ver lá que é o... O que será que representa esse O? 4, então, continuando lá, pegou um trecho da receita, por isso que está entre parênteses e reticência. Três pontinhos aí. Deixe cozinhar em fogo brando. Também está em destacado, fogo brando. O que será que é fogo brando? Qual é o significado da expressão destacada? Fogo alto, fogo brando. Quais são as diferenças? Vocês já ouviram falar em fogo brando? Será que é um fogo que tem que estar muito intenso? Brando, é calmo, tranquilo. O que será, então, brando no sentido de uma receita? Número 5. Além dos ingredientes, que é a primeira parte que a gente viu lá no texto, além dos ingredientes, quais utensílios domésticos são necessários para fazer essa receita? O que é utensílio? Objetos. Então, nós precisamos de farinha. Isso é um ingrediente. Mas quais objetos foram usados para a realização dessa receita? Então, analise lá tudo, como foi medido, aonde foi posto, cada ingrediente. E o que eu precisei para fazer toda a receita? Quais objetos culinários foram usados? Não os ingredientes, não a farinha, o açúcar, o arroz, a manteiga. Não, mas sim os instrumentos. E a número 6 é... Leia. Duas xícaras de chá de arroz. Então, essa parte está destacada aí na pergunta. Por que a palavra chá está entre parênteses? Por que será? Pensem e vamos ver se vocês conseguem resolver. Logo depois dessa atividade, vocês vão passar para a matemática.